Porque os pais ou pilotas, isso é louco, né, entende o que não é? O que é bom? Atendente o que é bom? Qual? Que o inciente está a volta do seu negócio. Nas leis ao rumbo, é um gravíssimo, nesse seu trabalho ali. Acompanhe. Não sei se diz bem, mas não sei se éروjoso, então, não sei se é um homem. não sei se é o seu homem, mas não sei se é o meu homem, mas não sei se é o seu homem, mas não sei se é o melhor, não sei se é outro homem, É o principal presidente do Norte. Sem dúvida, eu acho que é um presidente do Norte, mas... Mas se torna o Norte, ela faz um momento especial do Norte do Norte da Sábio. Mas quem é Pato sabe, é que o Norte da Sábio, a gente com mulheres, sabe, não é que o Norte da Vitor. O Zé no Morte da Sábio, ele tinha os últimos jogos de um gol, buscando pelotas, e, por partir da viação daquela, ele arrasou um gol de chão por um grupo de rolas. Hoje, dia 12 de agosto, Dia dos Pais, o Paua das Estrela na Copa ele do lado, diante do Rio de Janeiro e de Santa Maria. Então, a Paua começou a enrolar para os pais e também os filhos, cantarem daquele presente que todos estavam esperando. As relanças, a Pugaya, o Pai do Tauá, encontrou a tarde no meio do caminho, e na surpresa, encontrando o filho do chão, os filhos do Paua das Estrela na Copa, o Paua das Estrela na Copa do Rio de Janeiro, mas para ele ter o patrão e o Palmeira dos demais, os filhos do Paua das Estrela na Copa do Jogo, o primeiro, o do Lopes da Copa dos 25, no tempo, o pai, o pai, o pão e a sua portada e os almeio do pai, que ela virava no Paua das Estrela na Copa do Lopes, no acento, o Lopes da Copa do Lopes da Rede, seis minutos depois, E todos no fim da conversa, e todas as três encontriam o detalhe do ciclo público pelo lado de presente. A luz da carta estava afirada, e como quando não deixam por dedos, esse de presente não sofreram o que vocês já sabem ver. Como é claro, 13 a 0 ou não. Noites de tirar primeiro tempo, não tem que se tomar e desculpeu. Mas o dia dela com a lista, a bola foi desculpeada, e surpreendeu o polígula no fundo. O cara que se limpe, começaram a mim. No segundo tempo, a qualidade do jogo tá eu, do Rio Grande do Tênis, que chegou forte, um bom pãozinho, e o Flore. A primeira, o que me arrumou de cabeça, o pulo da última vitória, um pelota sem prazer, no ano de nove mil e três, o grande conhecimento da equipe da Floresta mudou. Tentaram no Tênis, no Rio de Janeiro, na palestra, pra Lino e no Rio de Janeiro. O que aconteceu pessoal, e surgiu o efeito. E o Floresta, o filho do seu jovem, o quarto presente, um pai de cabeça. E o outro, que no último lance da partida, portanto, não fez um gol para a vida. E o outro, que no jogo não remunerou o Pelota Fúrcio de Andrés e de Santa Maria 1. No resultado, fez um dia que o papai lutou mais azul e amarelo. Todos voltaram pra casa, felizes na vida. Em especial, o pai da companheira. Mas que aí não é como, de um modo geral, pra um posto, tá aí. Será que pode minimizar o nosso jornal colômetro, o nosso projeto colômetro? O colômetro, o outro lado da companheira do Lula, a mostra quarta-feira, 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 quarta-feira e quarta-feira. O Floresta, o Floresta de hoje, ações do Floresta da vontade, o Floresta da cliente, o Floresta do Sobzinha, será apresentado opcionalmente pela diversão. A indicativa é que, como o mundo viu, dos valores, compareça ao Ponte Colômbro para receber o maior e-prolúrgão que é necessário do todo clube.